estou aqui com mais uma dica top para vocês e a dica de hoje é para você baixar vídeos do youtube sem precisar instalar nenhum aplicativo ou programa e essa dica serve tanto para pc né computador quanto para smartphone android tá bom então segue os passos que com certeza vocês irão aprender e aqui no smartphone eu recomendo que vocês procurem pelo browser né o navegador de internet do smartphone de vocês como o meu é samsung é esse aqui eu não recomendo que vocês utilizem o chrome porque aí o processo que vamos fazer ele vai abrir o youtube e não vai dar certo então é interessante que vocês utilizem o browser o internet que vem no próprio smartphone de vocês tá bom então vamos lá aqui vocês clicam no navegador é vem aqui nesta nessas três barrinhas tá clica vejam que aqui eu tenho eu tenho a opção é para site móvel é porque eu já tinha mudado o de vocês vai estar assim ó é site em desktop tá então cliquem em site desktop e ele vai vai mudar a interface vai ficar nesse estilo aqui agora pesquisem pelo vídeo que vocês querem baixar eu vou pesquisar um aqui a dl toots é um canal aí que tem várias dicas legais agora dá um e pronto vejam que aqui abriu vários vídeos e abriu vários vídeos agora vamos clicar sobre o vídeo que a gente quer eu vou clicar nesse aqui e pronto vejam que abriu direto no navegador ele não precisou ir para o app do youtube e agora ando aqui o que a gente faz reparem que aqui em cima é desculpa é desculpa eu fechei aqui reparem que aqui em cima tem o endereço né desta página o www cliquem sobre ela tá cliquem de novo e movam é esse esse item piscante aí para a frente do y ou seja entre o y e o ponto é que tem depois do w vocês adicionem dois s tá desse jeito ss e agora aqui no teclado do smartphone vocês clicam em ir e é só aguardar e pronto pessoal já deu certo aqui reparem que aparece até a qualidade do vídeo se vocês clicarem na setinha é aparece também outras qualidades tipo é é 360 tá eu vou só clicar aqui em 360 para diminuir e pronto e agora é só clicar aqui em baixar e o vídeo já está sendo baixado e o vídeo já está sendo baixado pronto pessoal vídeo baixado aí para você saber aonde o vídeo tá é fácil você baixa aqui a barra de notificações e procura pelo arquivo baixado que no meu caso está aqui ó ou você pode fazer também o seguinte pode vir aqui tá nos três tracinhos e clica depois vem aqui em download tá e aqui está o vídeo então clica sobre ele e escolhe aí escolhe aí o reprodutor eu utilizo o mx play aí clica sobre ele pronto e vai abrir o vídeo simples assim e o vídeo está baixado não precisou baixar nenhum aplicativo e no computador o windows é a mesma coisa e você não precisa baixar nenhum programa então espero que tenham gostado espero que tenham gostado até o próximo vídeo com mais dicas aí segue o canal e tchau tchau